Olá, meu nome é Ana Neto e na aula de hoje nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica para volumes de controle e vamos apresentar as equações de conservação da massa e da conservação da energia. Primeiramente, vamos fazer uma breve revisão do primeiro conceito e vamos rever ao de volume de controle. O volume de controle é aquele que pode trocar tanto massa como energia com a sua vizinhança. Como já vimos em aulas anteriores, a partir do momento que a gente define quem que é o nosso sistema e delimitamos aqui a nossa fronteira, o restante nós chamamos de meio ou de vizinhança e é na fronteira onde a gente vai observar os mecanismos de transferência de energia, que nesse caso, com o volume de controle, os mecanismos de transferência de energia são calor, trabalho e fluxo de massa. Então, diferente do que a gente viu na aula passada, onde nós apresentamos a primeira lei da termodinâmica para um sistema, para um sistema não há fluxo de massa. Então, massa não cruza a fronteira. Então, na aula passada, os mecanismos de transferência de energia eram apenas calor e trabalho. E na aula de hoje, já que vamos apresentar a primeira lei da termodinâmica para um volume de controle, além dos mecanismos de transferência de energia na forma de calor e trabalho, nós também vamos ter aí a transferência de energia na forma de fluxo de massa. E fluxo de massa, ou vazão mástica, é a quantidade de massa que escoa através de uma área por unidade de tempo. E sabendo que densidade é massa sobre volume, a gente pode reescrever a equação de uma forma diferencial. Então, densidade é variação de massa sobre variação de volume. E colocando aqui a variação de massa para o lado esquerdo da equação, a variação de massa é igual à densidade vezes variação de volume. E considerando aqui a nossa tubulação, um fluido escoando na tubulação cilíndrica. Então, o volume desse cilindro é área vezes altura, nesse caso aqui representado pelo deslocamento de uma certa massa, de uma certa quantidade de fluido. E reescrevendo aqui, então substituindo a variação de volume aqui na equação da densidade, a variação de massa é igual à a densidade vezes área vezes dx. E dividindo-se ambos os lados dessa equação por Δt, nós encontramos que a variação de massa pelo tempo é a nossa vazão mástica e é representada aqui por m ponto. Então, lembrando que qualquer propriedade ou variável com esse ponto sobre o símbolo, significa, indica, que é uma taxa. Então, é a taxa de variação de massa pelo tempo. Então, unidade de vazão mástica é quilograma por segundo. E do outro lado da equação, dx dt é velocidade. Então, a equação do fluxo de massa é essa daqui. O fluxo de massa é igual à densidade vezes a área, que é a área da seção transversal normal à direção do escoamento, vezes a velocidade média do nosso escoamento. Então, que é a velocidade média na direção do escoamento. E fazendo análise dimensional, densidade, quilograma por metro cúbico, área, metro quadrado, velocidade, metro por segundo. Então, a unidade aqui do nosso fluxo de massa, como nós já havíamos dito, é quilograma por segundo. Falamos sobre fluxo de massa ou vazão mástica, mas também podemos encontrar dados de vazão volumétrica. E o que é vazão volumétrica? Vazão volumétrica, então, é o volume de fluido que escoa através de uma área por unidade de tempo. A equação da vazão volumétrica está aqui. Vazão volumétrica é igual à velocidade vezes área. Então, também a análise dimensional, velocidade, metro por segundo, área, metro quadrado, unidade, metro cúbico por segundo. Mas aqui eu chamo a atenção de vocês com relação a essa distinção entre vazão mástica e vazão volumétrica. Considerando essa tubulação, então, eu tenho uma única entrada e uma única saída. Em termos másticos, a quantidade de massa que entrar dentro desse meu volume de controle, ele estando em regime permanente, a gente vai falar também desses diferentes tipos de regime, regime permanente e regime transiente. Nesse caso, considerando regime permanente, então, onde toda a minha tubulação está completa, meu fluido de trabalho, nesse caso aqui, vapor de água. Então, uma certa massa que escoa, ou no caso, que entra nessa minha tubulação, essa mesma quantidade vai sair. Então, o fluxo de massa de entrada vai ser igual ao fluxo de massa de saída. Mas a vazão volumétrica pode ser diferente. Então, quando formos resolver diferentes tipos de exercícios, ou mesmo na prova, e for dado como informação a vazão volumétrica, você vai precisar converter a sua vazão volumétrica em vazão mástica. E vazão mástica nada mais é do que a densidade vezes a vazão volumétrica. E lembrando que na tabela termodinâmica nós não temos dados de densidade, mas nós temos dados de volume específico. E volume específico é inverso aí da densidade. Então, para converter vazão volumétrica em vazão mástica, basta pegar o valor da vazão volumétrica e dividir pelo volume específico. Com relação aos diferentes tipos de regime, para um determinado volume de controle, então nós temos volume de controle em regime permanente. Então, a partir do momento que um determinado dispositivo, exemplos de equipamentos que operam em regime permanente, de turbinas, compressores, bombas, vocais, no início, por exemplo, uma turbina, ela vai começar a operação. Então, tão logo que se inicie essa operação, primeiramente é estabelecido um regime transiente, ele é vencido, porque daí a gente tem o preenchimento da nossa turbina com o fluido de trabalho e logo você tem aí o estabelecimento do regime permanente. E o que significa ser um regime permanente? Esse determinado volume de controle, ele encontra-se preenchido pelo nosso fluido de trabalho e a gente tem aqui massa escoando. E se ele está preenchido do nosso fluido de trabalho, se eu tenho uma certa quantidade de massa entrando, já que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, a quantidade de massa que entra, necessariamente, ela tem que sair. E de uma forma simples de identificar se um determinado volume de controle encontra-se em regime permanente ou em regime transiente, a gente pode tirar uma foto em diferentes instantes. Então, vamos considerar aí três instantes T1, T2 e T3. E se um determinado volume de controle encontra-se em regime permanente, como vocês já podem observar, essas três fotos vão ser iguais. E se misturarmos essas três fotos, a gente perde a noção de qual era a foto no instante T1, qual que era no instante T2 e qual que era no instante T3. Por quê? Porque a quantidade de massa dentro do nosso volume de controle, embora a gente saiba que esse fluido está escoando, então não é sempre a mesma massa, mas a quantidade de massa que é sempre a mesma, vai ser constante, a quantidade de massa, a variação de massa dentro do volume de controle vai ser igual a zero, porque a massa inicial e final são iguais, e a gente pode fazer a mesma afirmação para a quantidade de energia, porque as fotos são iguais. Então, a quantidade de massa é igual à quantidade de energia é igual. Dá para um volume de controle em regime transiente, no caso, quais seriam tipos de processos em regime transiente, que são comuns. Processos de carga e descarga, por exemplo, de tanques, entre outros dispositivos. Nesse caso, no instante T1, a gente tem um tanque vazio, então massa igual a zero, no instante T2 a gente tem uma determinada massa, no instante T3, por exemplo, o dobro da massa no instante T2. Se tirarmos uma foto para esses três instantes e misturarmos essas fotos, nós temos condições, sim, de restabelecer quais são os instantes de cada foto. Por quê? Porque a gente observa uma variação de massa. Então, no instante inicial, o nosso tanque estava vazio, no instante intermediário, o nosso tanque estava semi-preenchido, e no instante final nós temos aí uma massa maior. Então, a diferença entre um volume de controle em regime permanente e regime transiente, a gente vai olhar para quem? Para a massa. Então, embora nós observamos o fluxo de massa, massa atravessando a fronteira, o que caracteriza ter um volume de controle, a gente precisa observar também o que acontece com essa variação. Então, se a variação de massa for constante, é um volume de controle em regime permanente. E se essa variação de massa for diferente, de zero, não for constante, aí é um volume de controle em regime transiente. Mas para facilitar a nossa vida, a gente adota como modelo para escoamentos em regime transiente, processos ocorrendo em regime uniforme. Primeiramente, apresentamos aí a equação da conservação da massa, ou como chegamos até a equação da conservação da massa, qual que vai ser o raciocínio. Primeiramente, vamos relembrar aí que a massa, assim como a energia, é uma propriedade que se conserva e não pode ser criada nem destruída durante um processo. Como exemplo, reação de combustão do metano. Então, nós temos metano reagindo com oxigênio, e se essa é uma combustão completa, nós temos como produtos CO2 e água. E como é possível observar, considerando aí os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, a quantidade que nós temos deles nos reagentes é a mesma que nós temos aí nos produtos. Então, a massa também se conserva durante um processo. E considerando, então, o princípio da conservação de massa e aplicado a um volume de controle, a transferência líquida de massa para um volume de controle ou de um volume de controle durante um intervalo de tempo, Δt, vai ser igual à variação líquida da massa total dentro do volume de controle durante esse intervalo de tempo. Então, a massa total que entra no volume de controle durante Δt menos a massa total que sai do volume de controle durante Δt vai ser igual à variação líquida da massa dentro do volume de controle durante esse intervalo de tempo. Esquematicamente, então, nós temos aqui um instante t, um instante t mais Δt, sendo que no instante t nós temos aqui um volume de controle genérico, um formato genérico. Ele tem uma única entrada e uma única saída. E no instante t a gente tem uma certa quantidade de massa aqui entrando. E vamos considerar que esse nosso fluido de trabalho, por exemplo, seja a água. E esse nosso volume de controle está em regime permanente. Então, no instante t eu tenho massa entrando e no instante t mais Δt a massa que entrou precisa sair, para que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, no instante t, então, considerando qual que é a massa do nosso volume de controle no instante t. Então, a massa total do nosso volume de controle no instante t vai ser a massa do nosso volume de controle, a quantidade de água que ocupa o volume do nosso volume de controle, mais a quantidade de água que entra. e no instante t mais Δt, nosso raciocínio análogo, a massa total do nosso volume de controle vai ser a massa de água que preenche o nosso volume de controle, mais a massa que saiu. Igualando-se as equações, nós temos, então, que no instante t, nós temos a massa que preenche o nosso volume de controle, mais a massa de entrada, e no instante t mais Δt, a massa que preenche o nosso volume de controle, mais a massa de saída. Rearranjando e dividindo-se os dois lados da equação por Δt, porque a gente quer determinar aí a taxa temporal da variação de massa, e aplicando, então, o limite para Δt tendendo a zero, obtém-se, então, a taxa de variação de massa por tempo. Então, esse termo aqui da equação significa a taxa de variação de massa no interior do nosso volume de controle. Esse outro termo aqui, a vazão mássica que entra no volume de controle. E esse outro termo aqui, a vazão mássica que sai do volume de controle. Então, o nosso balanço de massa é a variação de massa do volume de controle naquele determinado intervalo de tempo vai ser igual ao fluxo de massa de entrada menos o fluxo de massa de saída. E no caso de um volume de controle em regime permanente, que a quantidade que entrou necessariamente tem que ser igual ao que saiu, o fluxo de massa de entrada menos o de saída vai ser igual a zero. Então, o que entra tem que ser igual ao que sai. E de forma geral, considerando-se aí n entradas e n saídas, a variação de massa dentro do nosso volume de controle vai ser igual à somatória dos fluxos de massa de entrada menos a somatória dos fluxos de massa de saída. E já que demos como exemplo aqui, aplicando o balanço de massa para um volume de controle em regime permanente, já para um regime transiente, a gente sabe que o fluxo de massa de entrada menos o de saída vai ser o quê? Diferente de zero. Vai ter uma variação de massa dentro do nosso volume de controle. E sobre a conservação de energia? Como é que chegamos aí na equação da conservação de energia? A gente vai fazer um raciocínio análogo. Da mesma forma, nós temos o mesmo volume de controle em operação, mas agora vamos trabalhar em termos de energia. Então, a nossa massa, aqui, de entrada, e também a massa contida no nosso volume de controle, representam energia. E a gente pode representar a energia total, no caso dessa massa de entrada, pela energia interna, que a constitui, e mais cinética e potencial, se não forem desprezíveis. Mas aqui a gente vai representá-las. Lembrando da aula anterior, que nós dividimos o total de energia pelas microscópicas, representadas aqui pela energia interna, e as macroscópicas, nesse caso aqui, cinética e potencial. Isso para o instante T, e para o instante T mais ΔT, a quantidade aqui de energia que sai também representada pela energia interna, cinética e potencial. E lembrando que a energia está contida na massa que ocupa o volume de controle, aqui, tanto no instante T mais ΔT, como no instante T, poderia ser representada da mesma forma. Mas para a equação não ficar gigantesca, a gente vai deixar aqui a energia, de forma simplificada, como energia do volume de controle no instante T, e energia do volume de controle no instante T mais ΔT. mas também seria energia interna, cinética e mais potencial. Então, no instante T, qual que é a energia do nosso volume de controle? Então, no instante T, a energia vai ser a energia contida, na energia total, a energia da massa que preenche o nosso volume de controle, no instante T, mais a energia contida na massa que entra aqui representada por interna, cinética e potencial. Da mesma forma, agora a energia total para o instante T mais ΔT vai ser igual à energia contida no nosso volume de controle no instante T mais ΔT, mais a energia aqui na massa de saída, e aqui ela é representada pela energia interna, cinética e potencial. Como nós vimos na aula anterior, a primeira lei da termodinâmica é a geral, calor menos trabalho igual à variação de energia, afinal, menos a inicial. Neste caso, já que estamos trabalhando um volume de controle, nós temos calor menos trabalho vai ser igual a energia no instante final, T mais ΔT, vai ser a energia contida no nosso volume de controle no instante T mais ΔT, mais a energia contida na massa está saindo do nosso volume de controle. E aqui representadas por energia interna, cinética e potencial, menos a energia no instante T, menos a energia contida no nosso volume de controle, mais a energia na massa que entra no nosso volume de controle, representada aqui como a energia interna, cinética e potencial. E arranjando, colocando aqui final, a energia final, menos inicial vai ser igual calor menos trabalho, mais a massa massa de entrada vezes a energia interna, cinética e potencial, menos a massa de saída, energia interna, cinética e potencial de saída. E da mesma forma, análogo ao executado para a equação da conservação de massa, a gente vai dividir ambos os lados da equação por ΔT. E aplicando aí o limite com ΔT tendendo a zero, esse termo da equação significa a variação de energia no interior do nosso volume de controle. Esse outro termo representado por Q ponto, então vai ser a taxa de calor trocado pelo volume de controle. Esse outro termo, então vai ser aqui a energia que entra no volume de controle devido à vazão máxima de entrada. Esse outro termo, é a energia que deixa o volume de controle devido à vazão máxima de saída. A gente se pergunta e o trabalho? O trabalho, então, por causa de um volume de controle, ele é definido por componentes. E quem são essas componentes? Então, essas componentes, nesse caso aqui, esse termo aqui, refere-se ao chamado trabalho de fluxo devido à entrada e saída de massa no volume de controle e aqui o WBC, então refere-se ao chamado trabalho do volume de controle. Então, esquematicamente, o que a gente tem? A gente tem uma certa massa contida no nosso volume de controle, uma certa massa aqui de entrada e o que entra necessariamente vai precisar sair. Então, nós temos um fluido escoando. nós não temos mais um fluido em repouso, como nós vimos na aula anterior, quando aplicamos a primeira lei da termodinâmica para um sistema. Então, aquela massa estava em repouso. A gente sabe que as partículas estão em movimento, né? Mas, em si, aquela massa está em repouso. Mas, aqui, como nós trabalhamos no volume de controle, nesse caso, um volume de controle em regime permanente, essa massa está sempre escoando. Então, nós temos um trabalho de fluxo. E, precisamos levar isso em consideração. Então, substituindo na equação nosso balanço de energia, então, a variação de energia no nosso volume de controle vai ser igual à taxa de transferência de energia na forma de calor menos a taxa de transferência de energia na forma de trabalho do volume de controle, aquela quantidade de massa interna ao volume de controle. Depois, o trabalho de fluxo, considerando aqui o que entra e o que sai do nosso volume de controle. E, aqui, um fluxo de massa de entrada e de saída e aqui a energia interna cinética e potencial para ambos os fluxos de massa de entrada e saída. E, rearranjando, colocando aí o nosso fluxo de massa em evidência, a nossa equação fica com essa carinha aqui. Então, a variação de energia no nosso volume de controle para aquele determinado intervalo de tempo por segundo vai ser igual a transferência de energia na forma de calor menos a taxa de transferência de energia na forma de trabalho, que é potência, mais o fluxo de massa de entrada que multiplica a energia interna que constitui aquela substância mais essa substância em movimento, em trabalho de fluxo. então, você tem uma certa quantidade de massa em movimento, em fluxo, então, a gente não pode só representar aquele fluido por energia interna, vai ser o que? Energia interna mais trabalho de fluxo, que seria a energia microscópica que representa aquela substância mais cinética e potencial se não forem desprezíveis menos o fluxo de massa de saída que multiplica a energia interna que constitui aquela substância, mas lembrando que aquela substância está em fluxo, a gente precisa considerar o trabalho de fluxo, então, nós temos ela escoando naquele determinado processo, cinética e potencial se não forem desprezíveis. Então, nós chegamos aqui à definição de mais uma propriedade termodinâmica que é a entalpia. Então, o que significa entalpia? Entalpia nada mais é do que energia interna mais PV, mais trabalho de fluxo. Então, entalpia, ela representa uma certa substância, uma certa quantidade daquela substância que nós representamos aqui pela energia interna, então, energia constituída nas ligações químicas, no movimento rotacional, vibracional, tudo o que a gente viu na aula passada, o que representa as energias sobre a energia microscópica, energia interna, então, intensível, latente, a ligação química, que seria a química e a nuclear, mais essa substância em escoamento, em trabalho de fluxo. Então, a energia total, para frisar o que a gente viu na aula anterior, o que a gente está vendo na aula de hoje, a energia total para um sistema é composta de três partes, quando a gente trabalha com fluido em repouso, então, para um sistema, um fluido em repouso, a energia total é constituída pela energia interna, a microscópica, e mais as macroscópicas se não forem desprezíveis, aqui representadas por cinética potencial. E, no caso da energia total para um fluido em escoamento, nós temos aqui, então, quatro partes, sendo que a nossa energia interna mais o trabalho de fluxo é a nossa entalpia. Então, entalpia nada mais é que energia interna mais trabalho de fluxo, mais PV. Então, chegamos aí à equação da primeira lei da termodinâmica para um volume de controle. aqui, eu já passo uma atividade para vocês, porque é importante que nós façamos a análise dimensional dessa equação. Porque a taxa de transferência de energia na forma de calor, qual que é a unidade? Unidade é quilojoule por segundo. Potência, então, taxa de transferência de energia na forma de trabalho, quilojoule por segundo. fluxo de massa que nós vimos nessa aula, quilograma por segundo. Entalpia, quilojoule por quilograma. E quais são as unidades de cinética e potencial? A mesma coisa aqui. Para o fluxo de massa de saída. Para cinética e potencial, a unidade é metro quadrado por segundo quadrado. O que significa metro quadrado por segundo quadrado? precisa fazer algum ajuste? Precisamos. Qual que é esse ajuste? Então, após vocês assistirem essa aula, na semana correspondente, no SIGA, vai ter uma atividade para vocês realizarem sobre a análise dimensional da primeira lei da termodinâmica para um volume de controle. e vocês vão ter a data específica e a forma com que vocês vão entregar essa atividade que deve ser manuscrita. Tudo bem? lembrando que, no caso, quando nós tivemos um processo termodinâmico que envolva uma substância que se comporte como um gás ideal, a gente vai poder substituir a variação de entalpia por CP, que é calor específico à pressão constante, vezes ΔT. lembrando que, na aula passada, que apresentamos a primeira lei da termodinâmica para um sistema, a aproximação que era válida para gases ideais era que a variação de energia interna, porque lá na primeira lei da termodinâmica a gente tem energia interna para um sistema, a variação de energia interna era CV, calor específico ao volume constante, vezes ΔT. Aqui, já que falamos sobre variação de entalpia, então é CP vezes ΔT. Lembrando que CV e CP são dados que vocês encontram lá no apêndice A da tabela termodinâmica. Então, apresentando a primeira lei da termodinâmica, mas considerando os diferentes tipos de regime, que são regime permanente e o regime transiente. Mas, como eu já falei para vocês, para facilitar a nossa vida, o regime transiente nós vamos considerar aí ele se comportando de forma uniforme. Mas, no caso de um regime permanente, lembrando lá das fotos que nós tiramos de um volume de controle em operação em regime permanente, as fotos eram exatamente iguais, então a quantidade de massa é sempre a mesma. Então, se eu tenho uma única entrada e uma única saída para aquele determinado volume de controle, então o balanço de massa será fluxo de massa de entrada vai ser igual ao fluxo de massa de saída, porque a variação de massa dentro de um volume de controle em regime permanente é igual a zero. e a mesma coisa vale em termos de balanço de energia. A variação de energia para o volume de controle em regime permanente vai ser o quê? Igual a zero. E se cinética e potencial forem desprezíveis, a gente pode reescrever o balanço de energia para o volume de controle em regime permanente como calor menos trabalho, as taxas, lembrando que aqui é ponto menos W ponto, vai ser igual ao fluxo de massa de saída e entalpia de saída menos o fluxo de massa de entrada vezes entalpia de entrada, passando esses dois termos para o outro lado da equação, já que a variação de energia é igual a zero para o volume de controle em regime permanente, considerando aí as variações de energia cinética e potencial desprezíveis. Já para um regime uniforme, no caso regime transiente, mas que a gente vai assumir que ele se comporta de forma uniforme, a gente sabe que a variação de massa dentro do nosso volume de controle e consequentemente a variação de energia vai ser diferente de zero. Então, a equação da primeira lei da termodinâmica está representada aqui, mas após a equação nós temos a igualdade, desculpa, nós temos aqui dados de energia interna e não mais de entalpia. entalpia tem aqui do lado esquerdo o sinal de igualdade e depois a energia interna. Por que que é energia interna e não mais entalpia? Então, lembrando que o volume de controle em regime transiente a gente observa a variação de massa. A gente inicialmente vai ter um determinado fluxo de massa, então vai ter massa escoando, atravessando a nossa fronteira ou massa saindo, também atravessando a fronteira, então massa escoando e depois se é um processo de carga ou descarga daquele determinado, por exemplo, tanque, eu vou ter uma certa massa final e eu poderia ter uma certa massa inicial ou não, ou como exemplo lá das fotos que nós demos que a massa era zero. se escrevermos o balanço de massa e de energia para aquele exemplo, a massa inicial é igual a zero, então esse termo iria embora. E no caso de encher um tanque não tem massa saindo, tem massa entrando, mas fluxo de massa de saída não tem, então esse termo aqui seria zero. E a partir do momento que fica uma massa final lá no tanque, aquela massa em termos energéticos é representada apenas pela energia interna, porque aquela massa não está mais em escoamento, diferente de quando ela entra, quando ela preenche o tanque. Então, se ela escoa, então não basta só representar em termos de energia interna, energia interna é mais trabalho de fluxo, então tem que representar por entalpia, diferente de quando aquela massa já compõe aquele tanque, e não escoa mais, então eu represento ela em termos energéticos só por energia interna. E aqui eu apresento a vocês algumas hipóteses simplificadoras, vocês terão essa tabela de forma completa, monociga, e para solucionar problemas de balanço de energia para dispositivos com escoamento em regime permanente, vocês devem utilizar essa tabela de hipóteses simplificadoras, por exemplo, para um bocal, o que é válido para um bocal? O que um bocal faz? Ele provoca aumento de energia cinética e queda de pressão e pode ser utilizado para medir vazão. E o que é válido? Então, um bocal não consome ou produz trabalho, então trabalho igual a zero, e a hipótese é que ele é adiabático. Então, durante esse processo de operação de um bocal, não há transferência de energia na forma de calor e também não há transferência de energia na forma de trabalho. Aplicando a primeira lei da termodinâmica para esse volume de controle, que conclusão que a gente chega? Se calor e trabalho são iguais a zero, a entalpia de entrada vai ser igual à entalpia de saída. Se ele tiver uma única entrada em uma única saída. E se ele opere em regime permanente, o fluxo de massa de entrada vai ser igual à saída, então o bocal é isoentálpico, a entalpia de entrada é igual à saída. No caso de uma turbina em operação, qual que é a função? Consome vapor ou um gás e produz trabalho de eixo. Então, se ela produz trabalho, trabalho para uma turbina é um trabalho positivo, diferente de um compressor. O compressor consome trabalho, então trabalho, trabalho negativo. Só que tanto uma turbina como um compressor, qual que é a hipótese usual? A gente assume que são dispositivos que operam de forma adiabática. Então, que a transferência de energia na forma de calor durante um processo de uma turbina ou de um compressor é igual a zero. São dispositivos adiabáticos. E já chamo a atenção de vocês, porque tem um exercício dessa lista, dessa aula, da segunda parte de balanço de energia e o primeiro exercício é sobre uma turbina e lá eu apresento uma certa quantidade de calor. Então, lá, para realizar esse exercício, vocês não vão utilizar essa tabela de pós-simplificadoras, mas vocês vão chegar à conclusão do porquê que a gente assume que uma turbina opera de forma adiabática, porque a quantidade de calor transferido durante um processo de operação de uma turbina é desprezível. E nesse mesmo exercício, a gente também apresenta os valores de cinética e potencial. E nesse exercício também vocês vão chegar à conclusão do porquê que a gente pode desprezar a variação de cinética e potencial. Tudo bem? Então, a aula de hoje finaliza aqui e a próxima aula nós abordaremos a segunda lei da termodinâmica. Tchau!